A Espanha desmantelou fábricas ilegais de tabaco que exploravam refugiados ucranianos. A Operação Fataka desmantelou uma rede criminosa que explorava refugiados ucranianos para a fábrica de tabaco. A Guarda Civil Espanhola, em colaboração com a Europol, detiveu no domingo 27 pessoas e apreendeu 3,5 milhões de maços de tabaco ilegal. Nas fábricas desmanteladas eram explorados refugiados ucranianos. A rede operava em Logrodo, Valença e Servilha. A Guarda Civil e a Europol apreenderam 3,5 milhões de maços sem selo fiscal prontos para distribuição avaliados em mais de 17 milhões de euros. Foram ainda detido 27 suspeitos de usar em mão de obra forçada. Em simultâneo, as autoridades confiscaram 10 mil quilos de folhas de tabaco no valor superior a 20 milhões de euros e grandes quantidades de dinheiro. A produção ilegal envolvia 3 fábricas em Logrono, Valença e Servilha. Informaram em comunicar autoridades espanholas refugiados ucranianos. Para a elaboração das 3 fábricas, a rede explorava cidadão de nacionalidade ucraniana, que estava em território espanhol em situação irregular ou sob proteção internacional, alegadamente devido à guerra. Os trabalhadores estavam instalando em módulos pré-fabricados superlotados proibidos de sair para o exterior, no recinto e obrigados a trabalhar turnos seguidos. 540 mil maços por dia A operação começou no final de 2021, quando foi realizada a Operação Peros. Uma fábrica clandestina de tabaco foi então desmantelada dentro de um galinheiro da cidade de Luz Corrales, na região de Sevilha. Durante as investigações policiais, foi detetada outra organização criminosa que movimentava grandes quantidades de tabaco contrabandeado com a atividade que ultrapassava a fronteira espanhola. Neste negócio, o tabaco circulava em contentores sem declaração e mercadoria entre portos espanhóis, o que prometia aos criminosos não pagarem os impostos correspondentes. Nestas redes associadas, a forma de tirarem ainda mais lucro era fabricarem eles próprios o tabaco. Por isso, as fábricas agora desmanteladas que elaboravam nas três regiões da Espanha produziriam cerca de 500 e por 80 mil maços por dia, estimam as autoridades. Guardia Civil Espanhola Europol Os armazéns situavam-se na localidade Alfaro, da La Rioja, Los Corrales, Sevilha e Inqueira Valencia e possuíam tecnologias avançadas avaliadas em 3 milhões de euros de acordo com as autoridades espanholas. Na operação, foram também apreendidos 25 veículos, joias e 7 imóveis. Para além dos crimes de tráfico, contrabando e exploração de pessoas, os detidos são suspeitos de lavar grandes quantidades de dinheiro. Viviam uma vida de luxo na região turística de Marbella, na costa del Sol.